A Hyundai Motor Brasil HMB realizou coletiva de imprensa virtual para anunciar a chegada do sistema de carro conectado ao país. Trata-se do Blue Link, seu conceito global de veículo conectado que combina, em único pacote, tecnologias de conforto, segurança e conveniência dos condutores. A novidade estará disponível inicialmente nos modelos 2022 do HB20. Durante a coletiva de imprensa, a Hyundai mostrou na prática todos os detalhes de como vai funcionar seu sistema de conectividade. Aproveitando, aqui no Mecânico Online a mecânica do jeito que você entende. Curta nosso canal para saber das novidades em primeira mão. Apresentamos a todos vocês mais um orçamento inovador da Hyundai, o Blue Link. É um prazer estar hoje aqui para mostrar para vocês, caros colegas da imprensa, em primeira mão todos os detalhes do Blue Link, a solução de carro conectado da Hyundai. O Blue Link já é uma realidade em todos os continentes, Ásia, Europa, América do Norte e agora chega ao Brasil. Eu convido então o Victor Zimmermann para compartilharmos com vocês essa grande novidade. Bom dia a todos. O carro conectado, ou seja, que está apto a ter o serviço Blue Link ativo, tem alguns itens diferentes dos quais estamos acostumados a ver em um carro sem essa tecnologia. Por exemplo, ele tem um módulo de telemática integrado ao sistema de multimídia. Não é possível enxergá-lo porque ele está dentro do painel. Além do módulo, o carro conectado traz o SIM card, semelhante a um tipo de celular, que também está integrado ao multimídia. São eles que fazem a conexão do carro com toda a infraestrutura remota de operação do Blue Link. As centrais de atendimento, que auxiliam o motorista e o ocupante em diferentes situações. O data center, que processa os dados gerados pelo carro conectado. E o aplicativo para smartphone, uma das interfaces do cliente com o carro, que vamos conhecer em detalhes mais adiante. A rede de dados que permitirá essa comunicação será da Vivo, escolhida pela Hyundai para ser sua parceira nesse novo serviço. Além disso, no espelho retrovisor, temos estes dois botões, que acionam as centrais de atendimento do Blue Link. O botão SOS Blue Link oferece assistência em caso de acidente, roubo ou pane do veículo. E o botão Blue Link aciona a central de atendimento ao cliente, que presta assistência em caso de dúvida sobre o veículo. Vamos conhecer os serviços que estão disponíveis para os usuários. O Blue Link traz cinco grandes grupos de serviços. Em segurança e assistência ao motorista, prevenção ao roubo, conveniências, alertas e cuidados com o carro. Em segurança e assistência ao motorista, temos notificação automática de colisão e assistência 24 horas. A notificação automática de colisão é um serviço de segurança que pode salvar vidas, pois em caso de acidente com o acionamento dos airbags, o carro automaticamente liga para a central SOS Blue Link. O atendente é informado imediatamente de que se trata de um acidente grave e passa a ter acesso à localização exata do veículo. Com isso em mãos, ele coordenará o envio de uma ambulância para socorrer as vítimas. A assistência 24 horas, como já falamos, é um serviço acionado pelo botão SOS em caso de pane do veículo, de qualquer lugar do Brasil. Esse serviço já é oferecido gratuitamente para os clientes Hyundai ao longo do primeiro ano e passa a ser pago a partir do segundo ano. Mas, para os usuários do Blue Link, a assistência 24 horas está inclusa no pacote de serviços sem custo adicional. Em prevenção ao roubo, o Blue Link oferece rastreamento, imobilização e notificação de veículo roubado. Esses são serviços essenciais. Suponha que após estacionar o carro na rua, você percebe que o seu veículo foi roubado. Ou ainda, que você teve o seu veículo roubado no trânsito. Nesses casos, é só ligar para a central SOS Blue Link e informar o ocorrido. E, imediatamente, o atendente iniciará o processo de rastreamento do veículo, em tempo real. E poderá proceder com a imobilização do veículo, bloqueando o motor para novas partidas. Ou seja, quando o motor for desligado, não será possível dar partida novamente e o carro ficará imobilizado naquele local. A partir daí, basta acionar as autoridades locais para a recuperação do veículo. O Blue Link também avisa se alguém está mexendo no seu carro através da notificação de veículo roubado. Toda vez que alguém forçar ou abrir as portas e o alarme disparar, uma notificação aparece imediatamente no smartphone do usuário. Assim, fica muito mais fácil agir em caso de tentativa de roubo. As conveniências do Blue Link trazem uma série de funções remotas acionadas por meio do aplicativo que interagem diretamente com o carro. Com a partida remota, é possível ligar o motor à distância diretamente pelo app Blue Link. Assim, você vai poder deixar a temperatura do interior do carro no ponto que você mais gosta. É só deixar os botões do ar-condicionado em posição ligado e ajustado de acordo com a sua preferência. Ou seja, deixar o carro parado no sol ou se sentar no banco de couro gelado no inverno nunca mais será um problema. O carro faz uma série de verificações e após alguns segundos dá a partida. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele faz até um barulho indicando a partida do motor. Para isso, todas as janelas têm que estar fechadas e travadas, a chave não pode estar dentro do carro e, claro, a bateria tem que ter carga. Olha aí, o motor já está ligado. Vocês devem estar se perguntando, mas e o carro fica ligado o tempo todo? Não, é o usuário quem controla o tempo que o motor fica ligado, que pode ser entre 2 minutos até 10 minutos. Bom, agora eu vou desligar o carro aqui pelo app. Com um simples toque, é possível travar ou destravar as portas do veículo, bem como abrir ou fechar as janelas. Vamos fazer uma simulação aqui. Eu vou mandar um comando de desbloquear as portas. Há um aviso sonoro no aplicativo e, na sequência, nós vemos a luz de confirmação. Vamos também fazer uma simulação de abrir as janelas. Então, eu vou enviar um comando para o carro de abrir as janelas e, na sequência, vemos as janelas se abrindo. Se alguém precisa buscar alguma coisa dentro do carro, ou se seu filho pequeno, por exemplo, esqueceu um brinquedo, você não precisa mais dar as chaves para ele. Com alguns toques na tela do celular, tudo estará resolvido e de qualquer distância. É prático e seguro. Esquecer onde estacionou o carro é um problema que, a partir de agora, o Blue Link resolve. O usuário tem à disposição dois comandos remotos para escolher. O acionamento do pisca-alerta e o acionamento do alarme. Eu vou simular aqui para vocês. Primeiro, pisca-alerta. E ele já faz o comando. Agora, eu vou simular o alarme. O aplicativo já dá o aviso sonoro. Com um simples toque, é possível acionar esses comandos à distância e encontrar o seu carro. Agora, quando bate aquela dúvida se realmente trancamos as portas ou fechamos todas as janelas do carro depois de estacionar? Com o Blue Link, é possível checar. Em estado do veículo, podemos conferir se alguma porta ficou aberta, se o porta-malas não fechou direito, ou se as janelas ficaram entreabertas, ou até mesmo se o motor está ligado. Ainda em conveniências, encontramos a função Find My Car, onde o cliente pode, a qualquer momento, saber a localização do veículo em todo o território nacional. No Find My Car, ele pode acessar uma lista de concessionários Hyundai, restaurantes, postos de combustíveis e muito mais. O cliente também pode marcar os seus lugares favoritos no mapa. O quarto grande grupo de serviço são os alertas. Através deles, é possível definir parâmetros para ser alertado sobre a forma como o seu carro poderá ser conduzido. Imagina, por exemplo, que você é dono desse carro e alguém o pede emprestado. Por meio do alerta de velocidade, você determina a velocidade máxima que você gostaria que o seu carro alcançasse. Caso o limite pré-estabelecido seja excedido, uma notificação chega no seu celular. O alerta de limite de horário permite que se defina um intervalo de tempo em que você gostaria que o seu veículo não circulasse, por exemplo, da meia-noite às seis horas da manhã. Nesse modo, pode-se escolher também o dia da semana que o alerta deve ser válido. Caso os parâmetros sejam violados, uma notificação de aviso é disparada. Já o alerta de cerca geográfica permite que se defina um raio de circulação para o carro, a partir de um ponto pré-selecionado. O usuário escolhe a distância do raio em quilômetros e determina se não quer que o veículo entre nessa área ou não saia dessa área. Passando a cerca geográfica determinada, uma notificação chega imediatamente no aplicativo BlueLink. Dentro do serviço de alertas, o BlueLink dispõe ainda do alerta de valet, muito útil, por exemplo, em bares, restaurantes ou hotéis. Nele, podemos determinar três parâmetros. A distância máxima a ser percorrida em metros. A velocidade máxima a ser atingida em quilômetros por hora. E o tempo máximo de motor ocioso, ou seja, do carro ligado, parado em ponto morto. Tempo existe em minutos. A combinação desses parâmetros é o alerta de valet. Caso qualquer um deles seja violado, uma notificação de aviso é disparada. Assim, é possível ter tranquilidade ao se deixar o carro com o manobrista. E para completar esse serviço, o BlueLink também dispõe do modo valet, que é acionado através da tela multimídia do carro. O modo valet pode ser usado toda vez que você deixar o carro com o manobrista. Nesse modo, outras pessoas não poderão acessar as informações do carro pelo multimídia, Olha que fácil, eu vou simular aqui para vocês. A gente entra nos menus, acessa o modo valet, cria uma senha de quatro dígitos, repete a senha, e pronto. O modo valet está ativo. Não é possível acessar outras funções do multimídia do carro. Agora, para sair, é só colocar a senha novamente. Viu que simples? Para fechar o serviço que o BlueLink traz para nossos clientes, temos os cuidados com o carro. Pela central multimídia, também é possível ter acesso a um diagnóstico completo dos sistemas do carro, como por exemplo, os airbags, a pressão dos pneus, direção elétrica, entre outros. Da mesma forma, em caso de detecção de falha, será enviado um alerta para o aplicativo. Além disso, nesse serviço, é possível consultar pelo aplicativo um relatório com informações e gráficos comparativos sobre o seu estilo de condução. Com todos esses serviços disponíveis no BlueLink, é muito importante sabermos identificar os diversos tipos de consumidor e quais os serviços serão mais desejados para cada um deles. Por exemplo, um pai ou uma mãe que compram o carro para presentear os filhos podem ter grande interesse nos serviços de alerta de localização, para monitorá-los e se sentirem mais seguros quanto à proteção de sua família. Já os jovens podem ter grande interesse nos serviços de acionamento remoto, já que visam o uso de tecnologia no seu dia a dia. E um cliente mais pragmático vai ter interesse na recuperação veicular para ter a redução no preço do seguro e evitar prejuízos financeiros com o roubo. Vamos ver agora como a Hyundai vai comercializar esse novo lançamento. Certo, Rodolfo? Isso mesmo, Vitor. O BlueLink será oferecido no HB20 como opcional nas versões Evolution, nas versões Vision 1.6, no caso hatch e sedã, e de série nas versões Sport e Diamond. O pacote BlueLink terá um preço de R$ 1.400. Uma vez que o cliente tenha comprado a versão com o BlueLink, ele precisa contratar uma assinatura mensal para desfrutar os serviços. A Hyundai vai presentear com seis meses de assinatura gratuita todos os clientes BlueLink. E para facilitar a adesão imediata e gratuita do cliente, desenvolvemos um processo simples de assinatura através do sistema de multimídia do veículo, onde com poucos toques o cliente já adere ao serviço. Igualmente importante será a instrução para o cliente baixar o aplicativo. Finalizado o tempo gratuito de seis meses, o cliente permanece com o serviço do BlueLink se aderir a uma assinatura mensal. E preparamos um preço bastante competitivo, de apenas R$ 29,90 por mês, para ter acesso a todos os serviços do BlueLink aqui apresentados. Para que a demonstração do BlueLink na concessionária seja uma experiência inédita e decisiva para o consumidor, preparamos duas ações. Todos os carros de test-drive da rede serão equipados com o BlueLink para demonstrar ao cliente. Além disso, teremos um segundo carro no showroom equipado com o BlueLink, exclusivo para demonstração ao consumidor durante o processo de vendas. Caros colegas da imprensa, com o BlueLink estamos entrando em uma nova era, a era de serviços e assinatura. Para marcar esse momento inovador, teremos uma nova campanha publicitária, que irá conversar com os nossos consumidores em seu processo de compra. Reforçaremos também o posicionamento da marca Hyundai com o BlueLink. É a Hyundai colocando o cliente mais conectado, com mais segurança, tranquilidade e conveniência. Agora é o seu carro que cuida de você.